Aleluia! 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 Vem de pessoas vós entre as mulheres, veem de ter o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia! 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 Aleluia Descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardertum em Date e oque, ondłościiz meu Midario Santaíssima e o amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Segundo o mistério, as aparições do Espírito Santo aos profetas do Antigo Testamento Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José descei sobre a minha alma e o mundo inteiro Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Terceiro mistério, as aparições do Espírito Santo a Maria Santíssima desde a sua imaculada conceição, prolongadas por toda a sua Santíssima vida, sua união mística, sua união mística com ela e também sua união mística com a alma de São José. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Quinto mistério, as aparições do Espírito Santo e as suas extraordinárias mensagens nas aparições de Jacareí, preparando o mundo para a sua segunda descida histórica no segundo Pentecostes mundial. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria Santíssima e do Amantíssimo Coração de São José. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, pelo vosso ardentíssimo amor por Maria Santíssima e São José, descei sobre a minha alma e o mundo inteiro. Ó Espírito Santo, meu Deus, eu vos adoro. Vinde, ó meu céu, e penetrai a minha alma com a vossa luz. Ó paz da minha alma, descei sobre mim e habitai no meu coração para sempre. Sim, meu Senhor, eu vos amarei para sempre. O meu coração será o vosso tabernáculo. Sim, o meu coração será do Senhor e baterá só para Ele. O meu corpo respirará só para Ele. A minha mente pensará e conceberá ideias só para Ele. Os meus pés caminharão só para Ele. De cada dia da minha existência, subirá para Ele o cântico da adoração perfeita e o incenso do amor. Sim, que tudo isso se faça pelo coração imaculado de Maria e pelo amantíssimo coração de São José. Senhor, sois o meu Abba, o meu Alfa, meu Ômega e minha paz. Descei sobre mim e comigo permanecei sempre. Amém. 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 Amém.